Esse é o MT Sucesso, o astro do momento O que é perfeito é morrer ou matar Naquele momento eu sei frio Vi um amigo com o corpo queimado Infelizmente não tem outro jeito Na selva tocar, só então é caçado Volto pro morro com o bolso lotado Jogo dinheiro em cima de um aéreo Mídia quer saber o próximo passo Cria e Bia, o plano deu certo Todo meu irmão não porta num fuzil Todo meu irmão não porta numa Glock Metador cria para Brasil E explodir a porra do carro forte É que o BG tá de Glock E o Bielzinho tá de Glock É que o Orochi passou de BM Sabe que ele é o rei do Pinote Todo meu irmão não porta num fuzil Todo meu irmão não porta numa Glock Metador cria para Brasil E explodir a porra do carro forte É que o BG tá de Glock E o Bielzinho tá de Glock É que o Orochi passou de BM Sabe que ele é o rei do Pinote Joelho no chão, fiz uma oração Pedindo a Deus pra me proteger Partiu pra missão, junto com os irmão Papo de milhão Matar ou morrer Quatro carros, bicho mais de vinte bico O Street tá bandido na mesma intenção Graça antivermelho, ilumina o céu Que Deus proteja a vida dos irmão Explosão de bomba De alta potência Explodimos o cofre, agora os amigos entram É só pitbull de raça Se reage norte passa Glock sempre na rajada A que o trem bala não para Missão extraordinária Só vai quem tá preparado Joga o dot dentro do carro O bicho que é blindado BMW sem placa Avenida Brasil passa nada Meta é voltar com a bagaça A que o trem bala não para Todo meu mano porta num fuzil Todo meu mano porta numa Glock Meta dor cria para Brasil Explode a porra do carro forte É que o BG tá de Glock E o Bielzinho tá de Glock É que o Orochi passou de BM Sabe que ele é o rei do Pinote Anticarro, bicho na pista, nós acelera Trem bala caro, nós nunca deixou na reta Deu uma missão pros cria nova e completa Próximo plano é entrar na casa da moeda E esse assalto virou a capa da matéria Um carro forte explodiu na linha amarela Chegou no morro, geral cá, missão completa Está no morro, tiro pro alto e ao estouro Falaram que eu não ia voltar, eu tô aí de novo Menorzinho portando o AK, ganhou frente de morro Tá aí de novo, ele é frente do morro O mais perigoso de BM Azul é o rei da Pinotada Rei do Pinóis, safada que é marulói com meu bonde Pergunta qual vai depois do corte Mente criminosa e adrenalina na fuga é sinônimo de morte Não acredito em profeta, eu vivo essa vida bandida Tipo gato, nós tem sete vidas Sempre Deus antes de nós sabe o que era só Saio na mídia, em todas as notícias BM Azul, brindado, raja na pista Cinco AK, cinco milhões, cinco cria Se ninguém filmar, e eu falar que é mentira Uh, eh, HR, baby, dentro da Messina Melhor TG3 dentro da Renegade Dando fuga na blaze, meu plano é perfeito Se tudo der certo, não vai virar cheio Mas eu pego minha dúvida, essa porra nem fez É nada de corente, não treme, não peixe Trampada da Messina E que a alma de na pista me torna um sagaz Sinto o cheiro do dinheiro enquanto a noite cai O dinheiro vai e vem Disposição nós tem E se nós se der bem Agradeço a Deus, amém Tudo meu irmão não porta num fuzil Todo meu irmão não porta numa Glock Metador cria para Brasil Explodi a porra do carro forte É que o bg tá de gloc E o bielzinho tá de Glock É que o Orogi passou de bem E sabe que ele é o rei do Pinote Todo meu irmão não porta num fuzil Todo meu irmão não porta numa Glock Metador cria para Brasil Explodi a porra do carro forte É que o bg tá de Glock E o Bielzinho tá de Glock É que o Orochi passou de BM Sabe que ele é o rei do Pinote Esse é o MT Sucesso O Aistro do momento Oh my God, Heron O menorzinho sem expectativa Doido pensando em mudar de vida Encontrou o suporte e o oitão Garou a vida e pegou num plantão E na favela era uma esporra louca Não vacilou e nem derramou a boca E de lazer curti o maezé Porque ele tava no alto da pé De rolê no Jack eu resgato a forte É uma saudade que o mano caco aqui deixou Dia de tragédia com cheiro de morte O estado é genocida com o morador De olhar na lápis eu resgato a forte É uma saudade que o mano Pablo aqui deixou De dia de tragédia com cheiro de morte O estado é genocida com o morador Não tenho medo Não tenho medo eu sou filho do dono Maior responsa disso Sujeito homem de carro O bicho eu fiz ela endoidar E hoje onde eu passo todas querem lidar Tô ligado Quem tava junto no meu sofrimento Meio destruído Desde que nós se envolvendo e aprendendo Bota a dor pro alto E manda o rajada Em homenagem ao bebê da Lapa Diga lá o bicho A tropa passou Ouro maciço No meu pescoço Agora eu tô no meu momento Sabe a vida eu tô vivendo Pedendo elas com prazer Sem amor Sem sentimento Respeitado na cidade Amado na comunidade Cperia a essência de criar Mas eu não tenho medo Sou filho do dono Maior responsa disso Sujeito homem Diga o bicho Fiz ela endoidar Onde eu passo todas querem lidar Não tenho medo Eu sou filho do dono Maior responsa disso Sujeito homem Diga o bicho Fiz ela endoidar Hoje eu passo todas querem lidar Oh céu Vários bagulhos doidão que eu passei Hoje vivei nessa vida de rei Sai da frente que o pose não tem freio Breche na cara é normal que eu já sei Hoje te enrave do ano Eu venço a arte exalando Jacareco do ano eu paro Nós é o destaque do ano Respeito a luta do mano Cadê a infância? Aquele pensou que meu fim era próxima Vai sustentar o barulho Quem fala mal pelas costas Quando me vê É dia clássico Tem dia só Deixando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Hoje o mundo girou Louva do ser do Senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado É o pose do roto Deixando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louva do ser do Senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado É dia Vivendo na melhor fazer Pique L7 maneiro Hoje em nó tá de naiva PP Tua rua ao G Ela quer minha vibe Papai rei da Nike Porra, deu meu pulso Ouvido é me deido Lásco no voo Amanhã tem baile até meio dia Desce copão Diz que Red Bull no gelo de coco Pra quem tá no sufoco Essa é a visão pros crês Em tempos difíceis Nós vai ter que manter a fé em dobro É tipo o de 2G no mic Hoje é fácil elas querem parte Mas não é quase ruim Quem te ajudou? Tô pela menor Boticão do PP Chega um Lilo é Abençoado por Deus Contina a régua atualizada Hoje ela quer entrar do lado Feito o maciço pesado Lugar impudo e dando dois Tiro pro auge Tem chuva de pago Nada mal em Main Street Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvado o ser do Senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvado o ser do Senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Eu me sinto abençoado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.